A bonequinha tá fora da casa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Se ela no colo e o golpea lá, deixa ela subir, maluca vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Se a boneca não sabe brincar, deixa ela subir, maluca vai se apaixonar